Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru, da Moto Mecânica BV, aqui de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul. Estamos aí com uma Honda NC750, que a gente acabou de fazer a revisão de 77 mil quilômetros rodado. Essa moto aqui a gente revisou tudo, efetuamos a trocas do filtro de ar, colocamos o original Honda. A gente trocou os rolamentos da roda traseira, estava estourado, o pessoal estava com bastante folga. A gente trocou, verificamos, trocamos o óleo do motor, filtro, tudo certinho, aplicamos fluidos, tudo, água do radiador trocamos. Fizemos um reappear, tudo certinho, conferimos tudo e agora a moto está aqui para a gente fazer o processo de lavagem e entregar para o dono a moto limpinha. Estou mostrando aí o estado da moto, como ela está bem suja, bem arranhado, preto, parte da roda dianteira, bastante foligem de pastilha de freio. E é isso aí, nós vamos começar agora, logo, logo a gente já vai finalizando e vou mantendo vocês informados. Aquele abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru, da Moto Mecânica Bibica, aqui de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Estamos aí com a Honda NC750 Finalizada A gente fez aquele passo a passo Onde que a gente mostrou a parte da revisão Agora a gente está mostrando a parte Para a entrega Que é depois de limpo Lembrando a todos Não se esquece de deixar aquele like Compartilhar, se inscrever no canal Dúvidas e informações É só deixar aí nos comentários Que eu sempre tento responder o mais rápido possível Agora a gente fica Conferindo os detalhes Toda a parte de baixo Parte toda da pintura Tudo A gente consegue ver aqui os detalhes certinho Galera, lembrando a todos Se inscreve no canal, compartilha A gente sempre tenta responder E participar de tudo Então aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri